Música Música Isso uniforme Isso afastamento Para o ministro Guarda a postada Gostou o ministro Música Vai com calma 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 A partir Não deixa o ministro A partir E O que é isso aí? 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 Entra, bate e sai! Entra esse rosto no cima! Entra, bate e sai! Fecha! Isso! Aguarda! Aí, ó! Entra, bate e sai! Entra, bate e sai! Isso! Põe essa mão pra cima! Põe essa mão pra cima! Isso! Aí, bateu, foi embora! Levanta essa mão pra cima! Vai, dois, três, três! Próxima luta, Miquel Farias e Ernst Soares. Prepara, Aguinarol e Rio de Janeiro. Luta-Presipição. Põe essa mão pra cima! Põe essa mão pra cima! Boa! 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 Vem, porra! Vem, porra! Vem, porra! Vem, porra! Inmigo, ava! Dois! Vem, porra! Vem, porra! São as intenções vão, hein? Vem, porra! Vem, porra! Vem, porra! Vem! Opa, homem! Opa, homem! Isso! Na verdade! Pравa, homem! Vamos, pô! Sai fora! Sai fora, pô! Deixa eu dar uma erguelha! É sua caralha! Toma, pô! Ô garoto, estou com atação! Vão pra cima! Ele não está meando mais, não! Ele está meando mais! Ele está meando mais, não! Vá para cima! Vá para cima! Ele não está meando, Vinícius! Ele não está meando, Vinícius! Ele está meando mais, Vinícius! Respira, garoto! Vai para cima! Vai para cima! Vão para cima, Vinícius! Vão para cima, Vinícius! Olhando aqui! Vão para cima! Vão para cima! Raça, raça! Vão para cima à quem vos colher? Eu creio Samuel aqui agradecendo e vocês southwestern Emirates o宣al e japonês de estamos em nome de nós e servimos em uma참ia Bom dia. Bom dia. Bom dia.